Meu cachorro nem acordou Hoje essa enxola tá Dubai Essas donas tão loucas Roda dinamite, copo de whisky na boca E aí seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Vamos lá, hoje vamos fazer a reação do Hungria, galera Que a gente não faz muita reação do Hungria aqui no canal Mas é um artista muito foda Amado pelo público Eu também gosto muito E ele lançou um trampo novo Vocês tão me pedindo reação Eu pensei, por que não? A música chama Difícil Aceitar Já tem milhões Você sabe que o Hungria só trabalha com milhões, entendeu? Menos que isso, ele nem tá aí Já tá 4 milhão, acabou de sair a música A música Hungria é isso aí, bebê Tem 6 minutos e 6 A música Nossa, é longa Eu não tinha me atentado a isso Então bora lá Porque, né? Já sabe Vai ser filme E play Foi E hoje nós temos Red Bull, hein? Hoje não tá chica nessa porra, ó Já parece Eu falei que ia ser filme Uma produção de Opinion Films Olha que lindo Nossa, gente Minha mãe ama Hungria Vou mandar pra ela esse vídeo Pra ela assistir Acho que é muito foda Você perder alguém que é próximo Quando você escuta falar que alguém perdeu Já é doído E quando é a pessoa próxima Fica mais complicado ainda Puta, que pariu Já não sabia Vamos lá Vai ser saudade disso daqui pra frente Saudade é dor que só quem passa sente Já não sinto mais vibe Nas madrugas que nós tava louco Meu cigarro de baile E seu whisky com água de coco Tudo é passagem quando não existe nada significante Minha memória é uma gaveta que eu guardei as fotos da estante O seu assovio chamando pra jogar o nosso futebol Com o dedo cortado Nós era enjoado com o nosso cerol Vai deixar a saudade Meu aliado era de verdade Vai deixar a saudade Entre nós não tinha vaidade Sinceramente a vida é curta Mas me diz de quem a culpa De quem sempre dá desculpa De não se abraçar E vive sempre na disputa Mas quando perde um recruta É certeza absoluta Morre de chorar Faz mó falta Sua falta No meu futebol Falta Falta No roteiro Em domingo de sol Cadê você Com seus conselhos Que eu nem ouvia E aquele jeito De encantar Que só moleque tinha Vontade de viver Que eu nunca vi igual Me fazia sorrir Até nós passar mal Certeza que era um anjo solto na cidade E Deus já tava triste Sentindo saudade Descanse nos braços do pai de amor Quem disse que amigo nunca se amou Te amo e tá difícil de aceitar As brigas e o controle da TV Eu juro que eu deixo você mudar A série que eu não podia perder O seu aço viu Chamando pra jogar o nosso futebol Com o dedo cortado Nós era enjoado Com o nosso cerol Vai deixar saudade Meu aliado era de verdade Vai deixar saudade Entre nós não tinha vaidade Não solte minha mão quando a respiração não existe Ai misericórdia Difícil aceitar que tudo nessa vida tem fim Difícil mesmo é esquecer você E aquele zulei que a gente eternizava Difícil mesmo é olhar e dizer Pra quem tá perguntando Se você tá lá em casa Meu Deus Nossa, como é que ele fez pra gravar isso aí? E que momentos que a gente viveu, hein? Eu guardei todos Todos os momentos estão guardados aqui Abraçado de novo Beijado de novo Mas é algo que eu nunca vou esquecer na minha vida Porque ele falava isso Que a gente precisa viver a vida Eu sempre me achei um bom filho, irmão Um bom filho Muito Só que você me ensinou muito, moleque A ser o melhor filho ainda Cada dia que passa eu fico mais forte Pra relembrar e viver isso Desculpa Uma hora você está sorrindo Você está brincando Você está pulando Do lado da pessoa que você tanto ama E do outro lado Ele não está mais presente Eu passei quase dois, três anos sem conseguir falar dele Meu Deus Às vezes a gente precisa passar por baques assim Pra gente poder entender algumas outras coisas Teu pai olhou pra mim naquele momento ali triste Falando que eu perdi um filho Eu perdi um amigo Eu falei que eu perdi um irmão Só que faltava a presença física do Marcelo Mas a presença no coração afetiva estava ali comigo Minha memória é uma gaveta que eu guardei as fotos da estante Felipe Santarém O seu corpo caiu por terra Mas a sua alma ninguém nunca esquecerá Tá bom moleque bom Deus te abençoe aí Só força Vamos trombar Qualquer dia vai ter um rolezão aí Todo mundo junto Nosso time todo Bagunça vai ser grande Só luz Tamo aqui Oh meu Deus Eu vim toda animada pro vídeo Como é que vocês não me avisam Nunca que eu teria apostado ou deduzido que seria uma música com esse tema Mas nunca Eu vim toda animada achando que ia ser um baracatá, garacatá Pelo amor de Deus Nossa, esse final aí foi tipo Acabou É, acabou Aí na, desculpa Aí na cabeça já Aqui na descrição tem muita gente Que eu esperei que fosse ter mesmo O videoclipe é muito bonito Muito bem filmado Muito Eles conseguiram passar muito sentimento através do videoclipe, sabe? Aquele lance que eles fizeram durante o videoclipe todo E até ali no final mesmo na imagem do Hungria De usar o branco e preto Pra simbolizar pessoas que, né? Eles, como fala? Colocaram aí no videoclipe como se tivessem partido Então tipo, coloca o branco e preto E ali no final também você vê o Hungria tá no branco e preto E aí conforme ele vai terminando de falar A imagem vai voltando a cor Essa jogada foi muito, muito interessante Tipo, e Simplesmente trouxe a mensagem que eles queriam pro videoclipe, sabe? É muito sentimental, velho Principalmente por ser, né? Claramente aí uma história real Uma homenagem feita, né? Do Hungria através dessa música E os depoimentos ali no final Não tem como segurar A letra é a letra inteira Não vou, de maneira nenhuma, destacar parte nenhuma aqui Porque primeiro é uma letra muito, muito dele É muito particular Então quem sou eu pra destacar alguma coisa aqui? Segundo que a mensagem é uma só, né? E aquela parte que ele fala Guardei as fotos da estante, né? Na memória Eu já falei em outros vídeos aqui Eu repito Se a gente soubesse, né? A importância das fotos E das lembranças que a gente tem na cabeça Sabe? Dos momentos que a gente vive Porque é isso que vai ficar E aqui ele só confirmou isso mais uma vez É... Engraçado, cara Que de engraçado não tem nada Mas eu vou te falar Tudo que ele cantou aí A maneira que, né? Que ele... Traduziu essa pessoa Que ele tava homenageando É... Na música, né? Cheio de vida E isso Ele foi literalmente citando características Me lembrou tanto uma pessoa Tanto, tanto, tanto Tanto uma pessoa Que por sinal também não está mais aqui Foi como se eu tivesse ouvindo alguém cantar sobre ele Sabe? Uma pessoa cheia de vida Uma pessoa que é... Nossa, que era luz Que era alegria Que... Enfim Dizem que os bons partem cedo, né? Não tem outra explicação Porque realmente... Outra coisa As palavras faladas aí no final, né? Ela disse que Um momento a gente tá ali Rindo, conversando e tal E... É assim, galera É assim, velho E aí acabou tudo A pessoa não tá mais ali Tipo... Eu já disse aqui E eu repito Eu acho que... Uma das coisas que... Uma das, se não há mais Que eu tenho dificuldade de lidar nessa vida É isso, tá ligado? E eu espero um dia aprender A lidar melhor E a entender melhor E não sei Não sei nem como explicar Mas essa questão da morte mesmo, velho É um bagulho que... Buga a minha cabeça, sabe? Tipo... Eu não sei lidar com isso É um bagulho muito louco É um negócio que tira meu chão, velho E é uma coisa que acontece Todo mundo vai morrer, tá ligado? Mas... Na minha cabeça simplesmente Não funciona, entendeu? Tipo... É um negócio que... Que eu preciso... Eu tenho plena consciência Que eu preciso aprender a lidar melhor com isso Porque é basicamente isso que ela falou Sabe? Tipo... Mas e aí, velho? Tá ligado? Como é que fica? Como é que tipo... Como é que faz depois que a pessoa... Você entende? Tipo... E não tem um aviso de... Ai... Você tem tantos... Por isso que é tão importante A gente dar tanto valor Tanto valor ao hoje E às pessoas E... Ai, é muito clichê Esse lenga-lenga é clichê, velho Mas é real Porque ninguém vai te avisar E falar, ó... Seu melhor amigo tem mais de sete dias aqui na Terra Tá? Ele vai embora Ninguém faz isso, velho É assim, ó... Da noite pro dia, sabe? E outra coisa que ela falou Que eu achei muito interessante Que eu reflito muito sobre É... Às vezes a gente tem que passar por determinadas situações Pra conseguir enxergar outras coisas Ou pra conseguir aprender Eu acho que tudo que acontece tem um propósito E eu prefiro acreditar nisso Por mais que tenha algumas perguntas Que eu tenha na minha mente Que eu acho que eu vou morrer Sem a resposta Mas eu prefiro acreditar que teve um propósito Porque se eu acreditar que só aconteceu e ponto Aí eu fico louca Mas tem situações como, por exemplo Perder uma pessoa que a gente ama muito Uma pessoa muito próxima Gente, é... Se você simplesmente perder E enterrar aquela pessoa E você não parar pra refletir sobre nada Você não aprender nada Tem algo muito errado Eu vivi situações Onde eu... Perdi pessoas muito próximas Quando eu digo muito próximas Eu digo muito próximas E... Aquilo me mudou como pessoa Pro resto da minha vida E ao mesmo tempo Eu vi pessoas que passaram por aquele momento comigo E que simplesmente Aquilo não teve impacto nenhum Na vida da pessoa E eu fico me perguntando Mas o que porra mais Que precisa acontecer Pra você entender algumas coisas Pra você rever Algumas coisas Entendeu? Então tipo Eu concordo muito Com o que ela falou ali no final E... Ai gente A gente podia ficar aqui conversando Até amanhã, né? Tipo É tão difícil isso É tão, tão, tão difícil Mas eu realmente Lembrei muito De uma pessoa Cheia de vida E exatamente desse jeitinho Que... Me ensinou muito Com... É... Com a estadia dele aqui na terra, né? Que é o meu irmão Nunca falei disso aqui no canal Mas enfim Me ensinou muito, 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 muito Com a estadia dele aqui na terra E me ensinou muito Com a partida dele também Eu vi que, olha Eu não sou bosta nenhuma Que eu tô aqui hoje Amanhã eu posso não tá Que a gente tem que fazer o bem Entendeu? Minha mãe me falou isso hoje Faça o bem Ajude o outro Independente se o outro merece ou não Porque a gente não é ninguém Pra entrar no mérito De julgar Se o outro É merecedor ou não Da sua ajuda Faz o bem Ajuda Porque essa é a parte Que te diz respeito Se o outro merece Se o outro não merece Se o outro é do bem Se o outro é do mal Aí não é problema nosso A gente tem que fazer O que tá nas nossas mãos E essa pessoa Era exatamente Tudo que ele cantou aqui Tudo Essa luz Essa vida Era a música Era a vida Era amor Era amigos Sempre falou A gente não vai levar nada A gente tem que fazer amigos É isso que é a vida E é isso mesmo Então me ensinou em vida Me ensinou na partida E a gente tem que parar Pra refletir Com as coisas que acontecem Na nossa vida Sabe? O pai ali Pelo amor de Deus Acabou com o meu Olha eu nem sei Eu tenho mais dois vídeos Pra gravar Eu não sei nem como é Que continua Tô até tremendo Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agrido Sunderland Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Eu sou o tremor pra caralho E até o próximo vídeo